Cachorro pode comer cogumelo? O cachorro pode comer quais tipos de cogumelo? Cogumelo faz mal para o cachorro? O cogumelo na mesa funciona da seguinte forma, ou você ama ou você odeia. Mas se você é um amante de cogumelos, com certeza já se perguntou, cachorro pode comer cogumelo? Pode dar cogumelo para o cachorro? Sem falar nas mais diversas espécies de cogumelos que temos no mercado, será que alguma espécie de cogumelo o cachorro pode comer? Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida se cachorro pode comer cogumelo e se cogumelo faz mal para o cachorro. E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora, quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. Antigamente os cogumelos eram praticamente ornamentos em pratos refinados. Mas tudo isso mudou e hoje é muito fácil e acessível o consumo de cogumelos. Dessa forma, não tem como não querer dividir o sabor com o seu pet. Mas será que o cachorro pode comer cogumelo? Será que o cogumelo vai fazer mal para o cachorro? Sim, o cachorro pode comer cogumelos, mas apenas os cogumelos seguros para humanos. Os cogumelos comprados nas lojas geralmente são considerados cogumelos seguros para o cão comer. Alguns cães vão achar os cogumelos absolutamente deliciosos, enquanto outros vão pensar que são absolutamente nojentos e se recusam a comê-los. Isso também ocorre com nós humanos. Quais os benefícios do cachorro comer cogumelo? Os cogumelos são muito ricos em vitamina D. Essa vitamina é importante para fortalecer o sistema imunológico e manter os ossos saudáveis e fortes. Mas quais espécies de cogumelo que o cachorro pode comer? Podemos fazer uma listagem dos cogumelos seguros para cachorro comer, de acordo com as principais perguntas cachorro pode comer cogumelo, que são Ou seja, os principais cogumelos o cachorro pode comer. Mas atenção, o cachorro pode comer esses tipos de cogumelo sem problema, mas eles nunca devem estar temperados ou com sal. Cachorro tem baixa tolerância com sódio ou mesmo alguns temperos são tóxicos para cachorro. Cogumelo de grama é venenoso para cachorro? Não deixe o seu cachorro comer cogumelos de jardim. Alguns podem ser tóxicos e realmente fazer mal para o cachorro. O maior perigo vem dos cogumelos selvagens. Existem algumas variedades de espécies selvagens de cogumelos venenosos para cachorros e humanos. Mas o meu cachorro comeu cogumelo de jardim, o que faço? Inicialmente sem pânico, o ideal é você observar o animal e ver se o comportamento dele muda, tanto na alimentação quanto nas fezes. Cogumelos venenosos para cachorro causam danos irreversíveis nos órgãos, convulsões, colapsos e até mesmo a morte. Na dúvida, consulte um veterinário. Quando o cogumelo faz mal para o cachorro? Cogumelo faz mal para o cachorro quando está temperado e com sal. Cogumelos selvagens são venenosos para cachorro e podem causar até a morte. Cogumelos como o champignon, shimeji, funghi e shiitake são cogumelos seguros para o cachorro comer. Nesse episódio Cachorro Pode Comer Cogumelo falamos sobre os seguintes temas. 1. Cachorro pode comer cogumelo. 2. Cachorro pode comer cogumelo como o champignon, shimeji, funghi e shiitake. 3. Cachorro pode comer cogumelo sem sal e sem tempero. 4. Cogumelo de grama, cogumelo de jardim ou mesmo cogumelo selvagem pode ser venenoso e fatal para o cachorro. Tchau, tchau.